Senhoras e senhores, hoje é dia de reagir a memes do Minecraft Cara, meme é uma coisa sensacional, muito engraçada Ainda mais quando junta o jogo que a gente gosta, que é o Minecraft Vamos ver isso aqui, tô muito curioso, deixa o like no vídeo Ah, e se você não sabe, eu tô chegando a 3 milhões de inscritos Então manda o canal pra todo mundo, sua mãe, sua pai, sua tia, seu cachorro, seu gato pra todo mundo E se inscreve no canal, divulga o canal, por favor, rumo a 3 milhões Chega de enrolação e bora reagir a um compilado de memes aqui do Minecraft O link do vídeo original tá na descrição, beleza? Beleza, tamo junto, valeu e bora reagir que eu tô muito na empolga Let's go! Vamos lá, vamos lá, deixa o like Olha lá, ele falou assim, ó, esse vídeo foi feito com intuito de entretenimento Não leve nenhum meme a sério, beleza Meme é quando seu irmão rouba seus diamantes Tá preula Caraca O cara craftou uma loucura Isso é muito bom Mano, eu juro, eu odeio essas plantinhas Mas ao mesmo tempo eu amo Porque tipo assim, quando você tá com fome contra ela É muito útil, mas também, mano Parece uns espinhos malditos aí mesmo Realmente Caraca, véi Depois de passar 4 horas construindo minha casa no Minecraft Chegou um clube e explodiu Eu Eita What? Não entendi isso Vai tudo pra... Quem for entender vai rindo junto com... Vai rindo junto ou não, sei lá Agora tem espaço... Putz Caraca, eu queria um baú desse, hein? Meu Deus Ninguém As antigas vilas do Minecraft na montanha Verdade As antigas vilas do Minecraft na montanha Era muito bugado Tipo, mano A porta lá em cima E a escada embaixo Sei lá Tudo meio bugado Beleza O que que é isso? O Titanic Caraca, mano Tipo assim Quando no Minecraft você bate o barco Ele desmonta todo E aí tinha os Steve ali, ó Todo Saindo do barco Tudo mais Pessoa construindo uma ponte Pessoa construindo uma ponte Jogadores Scars Bolinha de neve Verdade Bolinha de neve Já mata a gente Elimina do jogo Isso é ilegal Isso é ilegal Não entendi isso Eu não entendi Vai dançar Jardineiro Finalmente terminei de portar a grama Cartão de crédito Recusado Jardineiro Pone mil Caraca Tipo, a pessoa foi pagar o jardineiro Aí o cara usou o pone mil Pra crescer o mato de novo Drake, cadê o isqueiro? Ah Drake Cadê a porta? Herobrine não existe As provas do Herobrine Muito bom, velho Muito bom Felipe Neto encontrando o enemy em Minecraft Ultimato Felipe Neto encontrando uma imagem no Ultimato Quando eu faço alguma roubada no mini Meu amigo vem me zoar Esquece isso aí, pô Esquece isso aí, pô Cabral Esquece isso aí, pô Com nove anos construindo uma casa no Minecraft Tudo sobrevivente Dei eu do mundo super plano Uma casa de diamante no survival Sobrevivência Pique Felipe Neto Brincadeira Eu gosto do Felipe Neto Mas mano Muito bom Carval da Dima Ah, os players raiz Eu não entendi esse Ah, tipo 1.7 Fujimo 1.17 Calças de netherite Bagulho tudo aleatório E o player raiz Sendo carregado Sei lá Não entendi Não entendi isso mesmo Juro Esse mesmo é muito inteligente pra mim Levantou rápido demais Levantou rápido demais Você Eu levantando rápido Eu no meu ponto de spawn Depois de morrer pra cabra Cabra mata Eu com sete anos Vendo um avião Galinha Ah, que bonitinha Mano Avião Bonitinha Mano, a galinha Free Fire de graça Free Fire de graça Tipo Free Fire de graça Minecraft 40 dólares 40 reais Aê Vamos comprar Eu gosto de Free Fire Mano Da hora Pelo amor de Deus Esse é um paper muito antigo Doberamia Mais um dia Sem casa Automática Ah, a série do Vinicius 13 Calça automática É bem legal, mano What? O Sinangole foi tudo Pra debaixo da água O fim Caraca, mano É verdade Que um dia que esse cara Sei lá Terminar a casa automática Ou parar essa série Acho que é muito difícil Mas, mano Nossa O Brasil vai parar, velho Meu Deus Como os indígenas no Brasil Como os portugueses no Brasil Nossa Que pesado, mano Pra quem sabe Tem essa história aí Que portugueses Vem pro Brasil Roubar ouro Você não entende muito Nem gosta de entender Essas coisas Nem quero trair isso aqui Mas, mano Tem esse meme aí Que os outros Aí os caras pegam Os indígenas Tipo Farm de ouro Farm de cana E tudo mais É que é aleatório Juro Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Que a parada Então Meus amigos Ele virou uma estrelinha Lá no céu Eu no inferno Caçando netherite Eu no inferno Caçando netherite Eu mato bebês zumbi Com minha espada Foda de ferro Todos na festa de Halloween Mano Meu cachorro tá louco, galera Tá rindo dos memes Aqui, ó Chegou nesse Minecraft Quando eu achei Uma área plana no mapa Nossa Mano Juro É sério Essa é minha casa De sonho Na vida real É muito a minha casa De tipo Vida real Mano Meu sonho Muito bonita Pessoa Você sente saudade De alguma coisa Eu sim Pessoa De que? Vídeo do Tazer Craft Da Fogo Impossível Muito bom Muito bom Juro Vamos ver Nossa Uma picareta de fortuna 3 Espada de diamante encantado E uma armadura de diamante encantada Eu juro Excluo o mapa Eu paro Eu paro o mapa Cancelo Cancelo o mapa Juro Meu Deus Real Meu Deus Chunks do Minecraft Chunks do Minecraft PC fraco O PC era assim Juro Com aquela Neve na cara Que isso É igual Tem também aquela armadura do bife Que é da Lady Gaga Acho que logo Uma modelo Que foi Muito engraçado Nascer na moral Me colhe aí Descobrindo que faz O navio na fragar No triângulo das bermudas O que? Que agora a atualização Tem esses negócios Que fica As borbulinhas A verdade Estive é sempre a mesma coisa Ele nunca muda Tipo Ele é sempre igual Vem Piano De ver aqui Assim Ah Jackbox Todos funcionamos Por igual É verdade Muito mano Muito eu Já fazia isso aí De verdade Véi Nossa Isso aí Foi eu em 2009 Tipo Ninguém Caraca A visão da árvore Do Minecraft É assim De só um dedo É verdade De só um dedo Pra acabar com o Felipe Neto Pelo amor de Deus Bateu 50 quilos Em menos de um minuto Contra o Felipe Neto Bateu 50 quilos Em menos de um minuto É que o Felipe Neto Galera Tinha desafiado o Dream O PVP Acho que o Dream Tinha que matar ele 50 vezes Putz Em um minuto Ele faz isso Come on guys O esqueleto impostor Caraca Aprendi a usar a mesa de caneta Caraca O machado pegando o fogo Tá encantado Tá ligado Várias peques Eu cozinhando Eu queimo o bicho Que brisa O Steve do Free Fire Não vai te fazer nenhum mal O Steve do Free Fire O Steve do Free Fire O que? O Abelho Eterno existe Nossa Imagina A vaca Nossa Tem uma vaca Abelha aqui Pessoal minha O que? Não existe loucura Aqui no ser humano Se eu sofro Pra fazer um beacom Imagina isso Nossa Duvido mano Caraca É tempos Construindo isso Ninguém entende Seus memes De Minecraft Eu Que brisa Eu não entendi isso Não entendi Minecraft Ele realmente é meu Ele realmente é meu Filhinho meu Meu filho Meu filho Minha filha Considera isso Um aviso What? Considera isso Um aviso Já tava quebrado Sei lá Você coloca a escada Virada Sem querer No Minecraft Vamos ver Verdade É esse mesmo Professor Você sabe o que é Uma obsidiana Eu sei Óbvio Bom Na verdade Eu sei Já tô despertão Eu sei Obsidiana É uma pedra Muito reforçada Aí você tá Com armadura Espada de diamante Tapa Bem nessa direção Vem monstro Pode vir monstro Um dia eu morri Fazendo isso Fui me achar E me ferrei Ó O vírus O vírus Aí você tomou leite Você ia se cura Minicraft Minicraft é resumido Cortar uma árvore No soco Lutar contra um dragão Interdimensional Verdade Você consegue rebentar Uma árvore No soco E também lutar contra um dragão Interdimensional Tipo Tipo O que esse Steve Faz Ai Você tá zoando Cara Não sabe Que é o Herobrine Quando um mob te ataca Isso O lobo ataca De volta Ninguém nunca se preocupou Tanto assim Comigo A verdade Muito bom Juro que eu achava Que isso era um sorriso Eu pareço Steve Tem gente querendo Baú em um barco Enquanto a mojama E não é destruição No baú no barco Eu tenho que fazer isso Moleque que transcendeu Levar a mula junto Muito bom Destruiu Destruiu Oh O Fudiva não Farm de XP Acabou? Agora só existe Na minha memória Ah tá Oh Que saudade O que que isso? Ah X-Ray Aquele bug do Minecraft Opa Um golo Um golo O que? Jogos estimulam a violência Minecraft Seja bom com os animais Oh Bonitinho O Minecraft O Minecraft Não dá Acabou galera Pessoal Vamos finalizando o vídeo por aqui Deixa o like Inscreve no canal Mano Muito engraçado Tem memes aí Que é muito difícil de entender Mas vocês entendem Eu tenho certeza Vocês é muito mais influento No memes aí do que eu Dá o like no vídeo Inscreve no canal 3 vídeos por dia Os da manhã Meio e 4 horas Tamo junto Manda o canal pra todo mundo Rumo a 3 milhões E saiga no Instagram É o primeiro link da descrição Valeu Falou E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau